Ô Calçade, Flamengo, Galo e Palmeiras estão classificados, são considerados os três times mais fortes do futebol brasileiro. Mas Flamengo e Galo, falando de Libertadores da América, estão apresentando um futebol muito abaixo do Palmeiras? Eles pegaram grupos diferentes, essa primeira fase tem muito a ver com o grupo e o Palmeiras fez o grupo ficar fácil também. Tem aquilo que o Palmeiras jogou para facilitar no grupo e a facilidade que o grupo apresentava. Olha, quando o Abel viu, ele conseguiu aí esquematizar um brasileirão diferente. Opa, vou investir mais um brasileiro, aqui na Libertadores eu consigo caminhar, quando a coisa apertar eu uso o banco, olho para o banco e uso, tem jogo que ele nem precisou. Então o Palmeiras tem uma campanha que é espetacular. O grupo do Palmeiras é o Palmeiras e tem outra Libertadores abaixo dele, não é a que ele está jogando. E o último jogo, ah, mas o último jogo, o último jogo, já é um time modulando a sua necessidade, aquilo que jogou, aquilo que viu, os pontos que tem, foi lá e ganhou também o jogo. Então não adianta querer encontrar problema no Palmeiras de quarta-feira. Agora, se você olhar, o que é o Flamengo do Paulo Souza? Buscando o rendimento ideal. O que é o Galo hoje? Também tentando voltar ao rendimento. O que é o Palmeiras? É o bicampeão da América jogando como bicampeão da América na Libertadores. Então hoje o Palmeiras está à frente. O Palmeiras é a equipe hoje que você enxerga como ideia, conceito, proposta do treinador e realização é aquela que está mais próxima. O que o treinador pensa e o que o time consegue fazer. Tanto que ele senta lá e todo jogo ele elogia. Ah, isso quer dizer então que o Palmeiras vai sair no mata-mata goleando todo mundo. Isso aí chama futebol esse negócio. Esse negócio chama futebol e a Libertadores? É traiçoeira. Cuidado com ele. Mata-mata. Ela é bonita. Ela é bonita. Ela é bonita, atraente. E sorteio. Sorteio. O que que vem? O que que vem? O que pode vir? Pode vir. Aliás, quem sabe, daqui a uma semana, sexta-feira. Mostra isso. E vale explicar para você o seguinte, fã de esportes e apaixonado pela Libertadores. Os primeiros colocados ficam em um pote. Os segundos colocados em outro pote. Qualquer primeiro pode pegar qualquer segundo. Mesmo tendo já enfrentado esse time na fase também. Mesmo saindo do mesmo grupo. Por exemplo, pode acontecer Corinthians e Boca. Pode. Pode acontecer Corinthians e Palmeiras. Se o Corinthians for segundo colocado. Se tiver hipótese diferente. Pode acontecer River Plate, que já está em primeiro, contra o Boca. Se sair segundo. Se ficar em segundo. Se trocar de posição. Seria divertido, hein, para nós aqui brasileiros. É muito legal isso. Aliás, tem um detalhe interessante que a gente traz aqui. Aí você corre para cá que a gente mostra. Olha só, a gente mostra tudo. O Libertadores é com a gente, ó. Por muito tempo, nós somos a casa da Libertadores. Em breve vem muito mais por aí. Tem uma disputa interessante. Ter a melhor campanha na fase de grupos garante que você faça o jogo de volta no mata-mata na sua casa. Até onde você for. No caso, aí o mais longe possível é a semifinal. Porque a final é em campo neutro e será em Guayaquil o jogo único dia 29 de outubro. O Palmeiras tem 15 pontos. É a melhor campanha com saldo de 19 gols. Ou seja, o Palmeiras, que é o recorde, ele já está praticamente garantido como o primeiro colocado geral. Mas tem uma disputa interessantíssima pela segunda melhor campanha entre um brasileiro e dois argentinos. O Estudiantes de la Plata, que o Pascoal sempre ressalta, ele tem 13 pontos e saldo 7. O River Plate tem 13 pontos e saldo 8. E o Flamengo tem 13 pontos e saldo 8. Um detalhe. Os três jogarão na última rodada dentro de casa. Dentro de casa. E isso me chama a atenção, né? Porque eu acho que toda vantagem que você tem numa competição tão apertada como é a Libertadores da América, essa vantagem tem que ser aproveitada. Sim. O Atlético não conseguiu, o Atlético Mineiro, não conseguiu aproveitar a vantagem no ano passado contra o Palmeiras. Exato. Porque o Palmeiras foi muito capacitado, muito inteligente nas duas partidas. O primeiro jogo, sabia o que estava acontecendo, não se desesperou. Tomou o gol no jogo de volta, lá no Mineirão, não se desesperou e fez o gol de empate. O gol fora de casa acabou determinando a classificação do Palmeiras. Então, ser o primeiro colocado no geral é muito importante, na minha forma de ver. Porque você não pode desprezar num campeonato que só tem jogo de mata-mata, até na fase de grupos. Porque jogar em casa a segunda partida é especial. Você tem que aproveitar essa circunstância. E eu acho que o Palmeiras fazendo isso, ganhando a sua última partida, que eu também entendo como calçado, o time do Palmeiras vai conseguir esse melhor resultado, o Palmeiras foi muito superior ao seu aniversário no meio de semana. Pouco não, muito superior. Não deu nenhum... Só uma correção, por gentileza, me permitam. O estudiante jogará fora de casa. Foi o meu destaque. Exatamente. Erro do apresentador, não estava atento. Estava esperando o Pascoal ter virado. Mas jogará na Argentina contra o Vélez. É um clássico local lá. No meu modo de ver, não pesa nada para o estudiante. Porque o jogo é na Argentina. Sim. Vai jogar no Amalfitane. Exato. Que é um estádio legal. Sim. Não tem problema nenhum de jogar no Amalfitane. Passa ali aquela... A Ruta A9. Passa aqui em cima. Ruta A9? É, Ruta A9. Passa aqui em cima. É o estádio construído para a Copa de 78. Sim. José Amalfitane. Muito bonito. No bairro de Liniers, Pascoal. É. Muito bonito o estádio. Tive algumas vezes lá, inclusive com o Flamengo. Sim. Com aquele super ataque do Flamengo. Está lembrado? Da Supercopa lá. O Apolinho foi, era o treinador. Ei, grande Apolinho. Ei, Apolinho era o treinador. Que ele te deu aquela declaração histórica. Histórica. O Apolinho, abraço o Osto Rodrigues. Apolinho. A gente não pode dizer o que o Apolinho disse para o Pascoal, infelizmente. Não, eu não posso dizer. Mas o Apolinho é um grande cara. Boa gente. Apolinho, nosso respeito sempre. O João. Sim. Esse time do Independiente não é mole, não. Sim. Foi jogar contra o Bragantino e Bragança. Do Estudiantes. Do Estudiantes. Você viu o que aconteceu? O Estudiantes. É. Vai jogar com... O Bragantino é um time... Bem arrumado. Bem arrumado. Só que pega um time enjoado. Enjoado. O time matreiro, sabe jogar, segura o jogo, amarra o jogo. E tem aquele Delpete, que é o que é o meia, o camisa 10. Que é impressionante que joga esse trabalho. Deixa o Bocelli lá na cara do gol. Então o detalhe é o seguinte. Quem fizer mais gols, o River Plate jogará em casa com o Alianza Lima. O Flamengo jogará em casa com o Sporting Cristal no Maracanã. Transmissão da ESPN e do Star Plus. Terça-feira estaremos juntos. E o Estudiantes jogará com o Vélez. O Estudiantes tem saldo 7, Flamengo e River saldo 8. O Cristal é bem fraquinho. Isso que eu vou dizer. O mais difícil de fazer saldo aqui a favor é o próprio Estudiantes. O próprio Estudiantes. Pegar o time local. É muito mais fácil o River ganhar acima de 1x0, 2x0, etc. Com a Alianza. E o mesmo acontecendo com o Flamengo. Também pode. Então acho que o Estudiantes nessa briga, além de ser o único fora, o fato de pegar o Vélez... Ah, ele é melhor, vai ganhar, mas não vai abrir. Acho que não faz um placar para tirar o saldo, né? Porque ele também... Além do que, ele já é o que tem o menor. Tem 7 e os outros dois tem 8. Não é isso? Então ele precisaria fazer mais do que esses outros dois. Exato. Pelo menos um a mais do que os outros fizeram. Pelo menos um a mais do que os outros, eu não acredito. Eu acho que o jogo do Flamengo é para fazer mais do que... E o do River também. E o do River também. Para ele ficou difícil. Acho que a briga fica River e Flamengo aqui. Vai ser uma briga boa. Dois adversários foram anos, né? Dois adversários. Do Cristal. Isso. E o Alianza Lima. Do Alianza Lima. Exato. Mas o time do Cristal não é bom. É pior do que o do Alianza. Exato. Eu não sei. É. Você me deixou uma dúvida aqui agora. O centroavante do Alianza é o Hernan Barco. Jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio. Mas é um time muito... Instável, né? Instável. O Cristal, eu vou falar... Eu fiz o último jogo do Cristal, é... Não é um adversário realmente forte, não. Agora, a gente sempre fala o seguinte. O River é o único que pode atrapalhar mais um título brasileiro. Chegando ao final da fase de grupos aí, a gente pode manter esse comentário? Ou o Estudiantes pode aparecer também já nessa conversa aí? O Boca tá aí também, meu senhor. E o Boca também? O Boca... A gente não pode deixar. É bom respeitar, né, pessoal? Tem um amigo nosso que diz o seguinte. Nosso amigo diz o seguinte. Se a camisa do Boca entrar sozinha em campo, alguma coisa vai acontecer. É. Só a camisa. Não precisa ter ninguém dentro da camisa. Onze camisas do Boca Júnior dentro de campo, alguma coisa vai acontecer. Pelo peso que tem essa camisa da Libertadores da América. É, não tem o time que tinha no passado, já que já deu muito problema. Vai receber reforços agora, inclusive do vídeo, olha lá, porque vai cumprir a tal suspensão. Então, espera-se. Apesar de que ele tem jogado lá, local, e não tem ido bem, né, com ele no time. Mas vai fazer a final, né? É, não, vai fazer. Domingo, quatro da tarde. Passou nos penas, sim. Passou sem chutar. Sem chutar uma bola, né, no gol. Chutou uma bola no gol. Chutou uma bola. Mas, enfim, eu também não gostaria de um cruzamento com o Boca. Vai ficar em segundo, hein? Eu tenho muito respeito por ele. Se puder evitar, é melhor. Se puder evitar, é melhor. Como estudiantes também, nesse momento, é melhor evitar. Agora, a gente está falando do último jogo aqui, no mês de maio. Depois, volta em julho, Libertadores. É, volta um mês depois, Calçad. Vai ser dia 29 de junho e 6 de julho. Última semana de junho e primeira semana de julho, os dois jogos das oitavas. Um janela no meio disso. Isso, é aí que eu queria chegar. A gente pode ter uma... Esse tempo é um tempo... Não é tão pequeno, mas também não é gigante, mas muita coisa pode acontecer. Porque aí as equipes brasileiras, falando delas, vão se dedicar, nesse período, ao campeonato nacional para poder dar um gás. O Fortaleza, se passar, vai ter que olhar para o brasileirão, porque não dá para ficar... Jogar as oitavas da Libertadores e está em último lugar no brasileiro. Chega uma hora que isso aí pesa, definitivamente fica realmente pesado e não dá para sair. Isso eu acho preocupante. Mas tem janela. E a janela, sim, é zunzuzum aqui, é ali, é uma oferta, jogador que a cabeça começa a falar, pô, quero ir e você tem que repor. Então, algumas equipes podem sofrer, outras menos. Por exemplo, quem tem capacidade para resistir? O Flamengo pode resistir ao que quiser. O Palmeiras também. A presidente do Palmeiras, na declaração aqui para o Mendel, muito belíssima, você estava lá no jogo, belíssima entrevista do Mendel, dizendo que ninguém sai. E o Danilo, inclusive, fica... E o Danilo, ninguém sai. E o Danilo já contratou um centroavante. E o Palmeiras sabe... Mas que não pode usar agora, né? Mas que vai poder usar na outra fase. Na outra, porque nessa... E o Merentiel já entra na fase... Mas só joga a partir do dia 18, né? E também tem mais, o Palmeiras, o treinador do Palmeiras, o Abel, pediu mais dois ou três jogadores. E o Palmeiras está procurando. Um meia, um volante e um zagueiro. Sim. Então, o Palmeiras está procurando. E está aí no mercado, atrás dessas posições, para tentar... E tem o caso... O Palmeiras procura, outros procuram empresários para vender, se for ver. Ah, sim. Você pega o Bruno... Ah, também tem isso. Por isso, por isso, precisa vender. Está precisando fazer caixa. A bola da vez aí é o João Vitor. Então, é um jogador que é acompanhado, tem mercado, é jovem, 23 anos, e o Corinthians vende. O Corinthians não segura jogador. Mas quem sabe busca alguém para o lugar do Paulinho também. Não sei, esse dinheiro... Os times, sabe por quê, Calçadinho? Eu desconfio, assim. Todos precisam de dinheiro, né? Exceção. Uns menos, outros mais. Contar no dedo ali quem é que não precisa, enfim. Flamengo e Palmeiras precisam menos. Mas também precisam. Mais resistência. Mais resistência. Mas os outros têm que vender, o São Paulo, etc. O Atlético, aliás, o Atlético já está fazendo esse movimento. Já fez esse movimento. Dila, Moreiro, Savarino. Savarino. Mas, de repente... Mas está chegando um. De repente, os caras trovam seis por meia dúzia também, viu? Ah, vamos fazer o dinheiro aqui, mas sobrou uma beirada, e tem um bom negócio aqui. Então, não sei, de repente... Pô, perdemos o Paulinho. Perderam um jogador muito importante. Numa dessas, vem um cara aí no meio também. Ah, mas você está vendendo um aqui e vai gastar ali? É, mas... No caso do Corinthians, era fazer. Se isso existir, ele tem que tomar cuidado para não envelhecer, ainda mais aumentar a mediunidade da equipe, que já é para o treinador, já é um quebra-cabeça, já é o suficiente. Então, tem que descobrir um novo Maicon ali, 26 anos e tal, né? Aquele que não deve ficar, porque é mais difícil que fique até o final... Depois do final do ano, essa é a melhor contratação. Chegou a primeira Bolsa de Jogadores de Futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui, o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se o seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol. Acesse já k10i.com.br e saiba mais.